Evangelho de hoje desta quarta-feira dia 29 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos capítulo 4 versículos de 1 a 20. Naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um. E Jesus dizia, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, A voz foi dada o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra, e logo a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente, em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem, e dão fruto, um dá trinta, outro sesseita, e outro cem por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Santo Evangelho de hoje, Jesus investe tempo, investe energias, ensinando não somente os apóstolos, mas as multidões que chegam de todas as partes. Anuncia-lhes a palavra, atende as necessidades pessoais de seus ouvintes, cura os enfermos, intensa é a sua atividade no dia a dia, obra de zeloso evangelizador, comparada ao cuidadoso trabalho do semeador. As sementes, elas se comportam conforme a qualidade do terreno, o resultado é desigual, a palavra é a mesma, que é pronunciada por Jesus, a semente é a mesma, mas os terrenos são diferentes, os corações que acolhem esta palavra, são diferentes. A palavra de Deus, que será acolhida segundo a disposição de cada pessoa, depende sim da disponibilidade do nosso coração, como é que estamos preparando o nosso coração, para acolher esta palavra. Será que o nosso coração está seco, fechado? Com certeza, essa semente não vai produzir frutos, devemos encher o nosso coração, com essa água viva, com a graça de Deus, encharcar o nosso coração com a graça de Deus, para assim melhor acolher a sua palavra, e conseguir produzir frutos, para alimentar a muitas pessoas. Alguns se deixam envolver pela palavra de Deus, se tornam fiéis discípulos de Jesus, e outros, vencida a euforia ali inicial, vão esfriando o ânimo, e vão se afastando. A parábola, ela deixa espaço para cada pessoa responder a si mesmo. Qual é para mim o significado, o efeito da palavra de Deus? Então, essa parábola, este evangelho de hoje, vem nos ensinar, que a palavra de Deus, deve ser semeada. Devemos lançar a semente, da palavra de Deus. Continuar lançando esta semente, que é o desejo de Jesus, que levemos a palavra de Deus. E outro ensinamento, é o nosso coração, o nosso terreno. Como é que está o nosso coração? Jesus foi falando aqui, diversos exemplos, que vão, de pessoas, que vão acolhendo, a palavra de Deus. O semeador, ele semeia a palavra. Os que estão ali, à beira do caminho, são aqueles, são os quais, a palavra foi semeada. E, alguns que a escutam, chega logo Satanás, e tira a palavra, que neles foi semeada. Porque não estavam com, o coração pronto, preparado para receber, o terreno estava ruim, estava seco. Tiveram alguns aqui também, o outro exemplo de Jesus, que receberam a semente, num terreno pedregoso. Aqueles que ouvem, a palavra de Deus, até se emocionam, acham bonito, a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, com alegria, mas, não vão criando, raiz, em si mesmos. Ou seja, mediante as dificuldades, da vida, as tribulações, perseguições, por causa ali, da palavra de Deus, eles, desanimam. Ah, Jesus, eu faço de tudo, mas Jesus não está, escutando, as minhas orações, não faz aquilo, que eu quero. Olha só, é o desejo da pessoa, e não o desejo de Deus. Uma pessoa inconstante, que não tem raiz na fé, e acaba, desanimando. Muitos, acabam até, trocando de religião, achando que, poxa, Jesus não me atende, eu venho aqui na igreja, escuto a sua palavra, acolho com alegria, a sua palavra, me emociono, mas, os meus desejos, os meus sonhos, não estão acontecendo, não consegui comprar minha casa, não consegui comprar um carro, o celular do ano, e aquela pessoa, que está na outra igreja, olha, quanto que ela cresceu, meu Deus, já conseguiu comprar um novo apartamento, tem um carro novo, uma casa com piscina, uma família tão bonita, vê, às vezes, a pessoa, até nas redes sociais, no Facebook, com tantas fotos bonitas, viagens, viajando para cá, para lá, tudo superficial, e a pessoa, acaba levando a fé, também, de uma maneira superficial, não, temos que, criar raízes, em nossa fé, porque, assim, vamos saber, acolher a palavra de Deus, e mesmo, diante das dificuldades, do dia a dia, permanecermos, firmes, não, fazer, com que, a nossa casa, caia, que, sejamos, realmente, enraizados, na palavra de Deus, outro exemplo, são aqueles, que recebem, a semente, entre os espinhos, de Deus, as pessoas, ouvem a palavra, mas, quando surgem, as preocupações, do mundo, a ilusão, da riqueza, de outros, desejos, vão, sufocando, a palavra de Deus, e, não conseguem, produzir frutos, vão, também, desanimando, estão, acolhendo, essa palavra, mas, o coração, está, não é, tão, atento, ainda, a tantas outras, coisas, materiais, do mundo, e, tudo isso, vai sufocando, o seu coração, ela, não permite, que a palavra de Deus, dê frutos, em sua vida, e, por fim, aqueles, que recebem a semente, em terreno bom, são aqueles, que ouvem a palavra, a recebem, e dão muitos frutos, um dá 30, outro 60, outro 100 por um, então, abra hoje, o seu coração, se encharque, da graça de Deus, prepare, bem, aí, o seu coração, para, acolher esta palavra, e que você possa, dar muitos frutos, pela graça de Deus. de Deus. E aí, Amém.